O senhor vai gostar da notícia que eu tenho pra lhe dar. Então melhor contar coisas boas do que aparecer contando coisas tristes, não acha? Evidente. E qual é a notícia? O Igino Ventura comprou a fazenda do Barão Sobral. Aquela fazenda era tudo para ele? Nem tudo, doutor. O senhor sabe. A mulher, sem dúvida. Belíssima. Daí o medo doentio de perdê-la. Eu entendo, Sobral. Ah, fez o que devia. Vendeu a fazenda por ótimo preço e foi-se pra Europa com a mulher. Vai poder oferecer todo o luxo e conforto pra ela. Você tem que se preocupar com café, escravo, empregado, sol, chuva, os raios que o partam ou que o partiam. Eu fico aliviado pelo Barão, né? Ah, o Ventura está nas nuvens, doutor. Como já possui uma grande fazenda, quer transformar a Ouro Verde num... num brinquedinho. Um brinquedinho? É. Uma pataca, se adivinhar o que é. Um parque de diversões. Brinquedinho para adultos. Uma coisa que o senhor admira muito. Um cassino. Um cassino. Embora neste país ainda achem que jogo é um perigo. Mal sabem como as pessoas se divertem com a roleta. Começam a lutar, ficam sentados com as cartas na mão, sentindo aquele frisson quando o crupeira avisa que o jogo está feito. Lege são fete. Ah, não existe emoção igual a esta. Um cassino como os melhores da Europa, muito requinte. Só serão admitidos jogadores de peso. Para desses frangotes que sonham em fazer a fortuna em uma rodada. O senhor sabe muito bem como é. Aquela tensão que vai aumentando, aumentando, até provocar ou a euforia ou o abatimento. Mas que dura pouco. Pois quem é do ramo tem que desafiar a mesa. Perde-se a primeira, mas a próxima vem logo. Está me parecendo que a senhorita entende muito de jogos, de jogadores. Não chego nem aos pés da sua experiência, doutor. E o senhor Ventura sabe que se quiser montar um cassino com toda a classe, tem que chamar um expert no assunto. E quem é ele? O senhor. Eu? Eu era capaz de jurar que o Ventura nutre um profundo desprezo por mim, justamente por causa do jogo. Hum, pura frustração. Ele não admite, mas não é bom nas cartas. Muito menos na roleta. E como pode organizar um cassino sem conhecer os bastidores, não é, doutor? Ah. O lugar onde tudo realmente acontece. Exato. O lugar mais importante, não é? E o Regino Ventura, quando resolve montar um negócio, não perde dinheiro. Por isso, manda chamar as melhores pessoas. No caso de um cassino, o senhor. Ele está disposto a pagar muito bem por sua consulta, doutor Trodoro. Eu, eu mal acredito no que a senhorita está dizendo. Ah, doutor, só entende muito mais do pano ambiente que da medicina. Vai poder ganhar dinheiro e se divertir. Aceita? Só se eu fosse louco é que diria que não. Leve o Otavinho para o quarto que era meu, Diva. Troque suas fraldas e sua camisola. E depois coloque todas as roupinhas dele na cômoda. Que lindo, senhor. Anda logo, Diva. Não vê que meu filho está molhado? Não vê que meu filho está molhado. Ah, Alice. Ah, minha filha. Vi a Diva carregando meu netinho como se fosse um santinho de procissão. Ela vai cuidar dele pra mim, minha mãe. Ela me disse que depois ia buscar as roupas do Otavinho, aconteceu alguma coisa? Eu vim passar uma temporada aqui na Morro Alto e minha mãe há pouco tempo. Brigou de novo com o seu marido, já sei. Nada sério. Eu apenas acho que se eu ficar alguns dias aqui, ele pode sentir minha falta, ver o que eu realmente represento pra ele. Você tem que se impor, Alice. Fazer com que o Inácio veja a mulher maravilhosa que ele tem. Uma moça fina, educada, que toca piano, sabe declamação. Ai, minha mãe. Tão bom. A senhora é tão compreensiva. Eu pensei em ficar no quarto que era meu, mãezinha. Aquele quarto sempre será seu, Alice. Cadê a bagagem? Ficou no carro, mãezinha. Eu vou pedir pro Zelito apanhar. Zelito!